93 Não, é que eu matei vários Oh, oh, oh Ai, o cara morreu Dois caras morreram Morreram, morreram Morreram, morreram Morreram, morreram Morreram, morreram Bom, vamos para esse char Vai ser o char Para receber O que puderem ajudar Porque O outro char eu vou deixar parado Até chegar A nova RK Até porque eu não sei o que aconteceu Tipo assim, se foi a hipótese do e-mail que eu falei A pessoa tinha que me conhecer Tá ligado Porque ela ia saber que eu jogo tibia Porque Porque senão aquilo ali Não poderia ser de outro jogo Né Na minha opinião Será que não usaram o Insta HK pelo celular Eu não sei o que é isso E tipo Eu não logava há muito tempo no tibia Sabe? Isso é muito estranho também Ai meu Deus E deram livre na minha casa Tá ligado? Mano Quem fez isso me conhece Sabe que eu O que eu mais amo no tibia Era a minha casa E Simplesmente Deram livre Assim Qualquer um pode pegar agora a minha casa Isso que eu fiquei mais chateada De tudo que eu perdi O que eu fiquei mais chateada Foi a minha casa De verdade Eu toquei no celular Henrique Não Quer ficar no cantinho Catinha Pra ninguém viver Mano Pegaram meus bonecos Tudo Meu corpo Mas eu tô brigando Por quê? Porque pegaram meus bonecos Era o que eu mais gostava Desci Vem meus bonecos Minha casa Fizeram de propósito Isso Né? Ai gente Cartinha Não sei se eu tô preparada Não Oh Que linda Oi meu amor Tudo bem? Ficamos muito arrasados Com a notícia Mas tenho certeza Que você vai sair dessa Muito bem A gratidão que eu e o Rafa Temos Por tudo que você fez Por nós É imensa Você não faz ideia Gente Tô chorando Obrigada por ter nos acolhido E por ter se tornado Tão amiga Estamos enviando alguns itens Para que você consiga ir jogando E se recuperando E no que pudermos ajudar Não tenho dúvida De que faremos Vai ficar tudo bem Estamos com você Beijo Nihal Ai gente Obrigada Não queria chorar Vocês são muito importantes Para mim De verdade Nossa PT Senha do mal Era a melhor da vida Sério Tem um esquema Que trava a conta E ninguém consegue entrar Veio certinho Como faz Cara Eu vou ser bem sincera Eu tô desanimadaça Tá ligado Desanimadaça Sinceramente Assim Eu nem sei o que fazer Eu criei esse boneco Abri a live Porque O pessoal falou Para Criar Ver se alguém ajuda E tal Mas eu não sei o que falar Não sei o que fazer Tô perdida mesmo É verdade Até peço desculpas Deve ficar sendo A live mais chata Mas é isso Gente Vamos dar uma deslogada Moedas Aqui você tem Uma gama de opções Para sua diversão E comodidade Conheça nossos diversos Produtos digitais Moedas Agilidade Facilidade E segurança Pensou tibia coins Pensou moedas Tibia Blackjack Aposto seus coins Ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash game High low Sports bet Sem contar com a chance De você ganhar 250 tibia coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Bem-vindo ao Black Talon Melhor servidor custom De tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade De magia Sistema de profissões E crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora Em BlackTalon.online Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Morri Me tira me tira Puxei esse SA mas O Rony arsou ali Morri também Tira Claro também é box Nossa You are dead Clipado Gente cês tão confundindo a Esse negócio O menino me chamou pra fazer Jaú Nunca fiz Jaú, não faço nem ideia do que seja Ele falou Próxima vez bate caixa e vamos com nós lá Ganha uns cacazinhos Que que é bate caixa Então cês são um analfabeto de Tibia Sei lá moço, que que é bate caixa Falei tá bom E nem que que é bate caixa Fudeia Que cê é E 로 que... No chegou Morri A puta madre. O cavo parado. Aliás, não estamos fazendo nada. Aí, no final, a gente perdeu e... Padeceu. Aí. O que deu? A gente dá uma galela. Morreu, Paty? Morreu. Oh, é... É também mudando. É f***. O que? Morri Famosa Disney World Famosa Disney World Eeeh carai A vontade de rir é grande A vontade de chorar é maior Morri, morri, morri Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida Jesus Eeeh carai Peraí mano, saiu e ficou pra trás Acho que caiu Ah, também tem Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Alguém puxa o sumo aí Ah, morri e não deu certo Ah, não acredito Morreu? Morri junto, morri junto Você já caiu Quem vai dropar, quem vai dropar Eu É isso Brasil, obrigada meu Deus Obrigada Deus Eu falei, o que eu falei? Que eu ia pegar Vocês não botam o prêmio que eu falo Olha aí, olha aí Caralho 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 Porra, valeu pela rádio A rádio da sorte Caralho Tem o fiel junto ainda nessa porra Nada Nada Nossa Verdade cara É muito parado mano O Lulu Caralho Com o apachuta né mano Meu Deus mano Olha isso daqui Caralho Ih caralho Ih caralho Ih caralho Ah, mentira mano Caralho Não bateu a pote do tamo Nessa porra mano Porra Morri mano Eu tô falando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?